Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o The Grey Garden, e na parte passada, o Zafari encontrou com coisa lá, revelou o nome, mas fugiu o nome agora, e acabou caindo na colina, pela estranha lá, que estava em frente ao mar, e Dona Distort apareceu essa demora de passagem aqui, nível 50, vamos ver, como está nível 50, acho que não vai ter trabalho de enfrentar esses momentos, morcego, é, fechado, sai da frente por aqui, fechado também, vou subir a escada aqui, eu não gosto quando o jogo não tem música, Fala alguma coisa minha filha O que tem esse cara, machucar ele tanto assim, e ele ainda não disse nenhuma palavra, ele gritava muito antes, fomos longe demais, talvez, sem chance, que sem graça, claro, cara, queria uma reação melhor dele, Ei, e então, ainda está muito animado para um anjo abatido? Pode apostar, limpar a raiva de todos os dias É, nós estressamos muito e aliviar nele Aham, realmente, é uma oportunidade rara, vamos dar-lhe uma surra depois Gahahaha Bem, é melhor irmos comer algo Tá bom Mal posso esperar para uma violência após a refeição Gahahaha Pessoal doente, velho Ah, não fala nada, é, vamos Olha só, teve balas de saúde Aham, não vou usar a demônio de passagem não, porque... Porque ela é, com certeza, não vou ficar muito tempo com ela, sai da frente para cá Hum, beleza, vamos subir de novo Hummm Trancado Trancado também Eu não gosto quando não tem... Praga Sai da frente Epa Deixa eu ver... O que que tem aqui Ah, tem alguém dentro Ah, uma tranca bem resistente, porém quebrável Foda Meu Deus Aham, oh, nossa Não é um demônio rei de ono, mas um anjo a pensar disso Hum, a prisão é um... a prisão é um lugar para colocar um anjo? Não sei nada sobre isso Ah, talvez ele deveria... Não, claro que não Hum, um burro, humm... Qu-quem? Ah, eu... Eu sou um demônio de passagem Acho que a pergunta o mais relevante seja Por que está aqui? Algum ferimentoions profundos? De que se trata, um? Hum... Os demônios que vi lá atrás te fizeram isso. Coitados, tá tudo bem? Fala uma coisa, meu filho. Ah, entendo. Você não é daqui, né? Ah, sabia que era. Sim, parece que a cabeça oca é até cheia de besteira. Quem ou o que você é? Ah, já disse. Um demônio de passagem. Relaxa, não sou inimigo. Não vou deixar aquele cabeça oca ter o seu plano. Quer dizer, o mundo. Agora, me permite fazer você voltar para o seu mundo. Sim, isso é covencente. Eu já estive lá antes, então é fácil fazer um caminho. Me dá um tempo. Vai teletransportar ele? Oh, abri um buraco. Aqui estamos. Agora, entre. Alguém irá te pegar lá, tenho certeza. Eu irei contigo, mas eu acho que continuarei passando por aqui. Oh, sim. E diga a ele que eu disse oi. Hum, então alguém do mundo do Iodo e o Zafari conhece ela. Apareceu o Kalb, né? Disse ela que é Kalb, né? A Bid me disse, hein? Nos comentários. Vamos ver aqui. Nada. Nada. Ah, tem uma coisa aqui, mas deixa eu ver essa porta primeiro. Aham, teve balas mágicas. Mas já que esteja o Iodo e o Zafari. Oh, tem mais alguém aqui. Oh, não! Chega na hora de comer! Eita, um monte de vocês aqui. E são os demônios abomináveis, pergunto. Não, não exatamente. E mais anjos? O que está acontecendo aqui? Ah, alguém! Ah, uma energética. Não importa o que eu seja. Sou um mero demônio de passagem. Aham, ok, sim. Um mero demônio de passagem. Olá. Hum, talvez esteja no mesmo barco do anjo ferido e com o tapa-olho. Tapa-olho? Você sabe do senhor Iodas? Hum, é esse o seu nome? Sim, eu o achei no andar de baixo e eu mandei de volta ao seu mundo. Oh, mas sim! É sério? Mas que tipo de criatura é você? Uma com melhores maneiras do que você. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Quieta, Iosaf. Me dê uma resposta séria. Quem é você de verdade? Pouparei-lhe explicações. Em todo caso, eu faria vocês retornarem aos seus mundos. De verdade? Nós estamos salvos? Beleza, me dê um segundinho. Hã? Ixi! Eita, pera! Sim, eita, meu calho! Oh, droga! Não me indiquem mais que a cabeça, oca! Nossa, em questão de minutos! Oh, céus! Provavelmente não deveria ter fechado aquele caminho! Nossa! Um anjo falando céus! Hum, e agora? Ah, perdão! Mas parece que algo me impede de entrar em seu mundo! Então, vocês não poderão voltar para casa mais! Hã? Oh, droga! Mas que vergonha! Hum! Estou tendo dificuldade em ter um plano, então vamos começar de novo! Vocês, ah, pensem em algo e tentem não morrer! Hã? Deve estar nas cartas, talvez nos encontremos de novo! Que beleza, hein? Fros, eu não sei o que foi aquilo! Estou inesperado e ousa! Que nem eu sei o que foi! Ah, estou com fome! Tá, já abriu a porta! Certo, bem! Estrancaram a porta para nós! Acho que podemos procurar por um caminho! Certo, se ficarmos aqui parados, quem sabe que tipo de monstro virá! Oh, estamos saindo! Piquenique, piquenique! Esse menino é retardado demais, velho! Sinto como se tivesse um buraco no meu estômago! No meu também! Vamos indo! Estamos indo! Beleza! Deixa eu ver as balas mágicas que estão aqui! A bala de saúde! Quem está precisando? Macarona! Ótimo! A bala de magia em P! Quem está precisando aqui? Tem quatro! Duas para a Niosafari! Duas para a Macarona! Ah, tem Humberto! Ah! Azar! Já foi! Isso aqui! Somente pessoas autorizadas! Eu não posso subir! Eu posso descer! Deixa eu ver o nível! Um dos 11, 12, 12! Submundo flamejante! Que lugar é este? É? É tão quente! Vamos levá-los a um lugar interagente, aparentemente! Ih, por que tudo está pegando fogo? Eu quero o frango da galhada! Certo! Vamos procurar por um caminho de volta! Ah, quem sabe se é algum! Se é algum! Não! Dado 9! Estamos na 9ª parte! Que tenso, velho! Vamos levar! É que começa o terror! Chega no frente! Que isso! Tem um moqueco de fogo aqui! Ixi! Deixa eu ver! Vou tacar ao normal mesmo! Beleza, desviou. Beleza, não. Não é tão forte assim. Venceu. Sessenta experiências, ó. Doze, doze, treze, treze, né. Venceu, eu dou um kick de fogo, né. Nossa, cidade lá atrás. Nossa, tem fogo, né. Cidade já passei. Caramba, que lugar. Quero ir pra casa. Quero voltar ao jardim de flores. Você pode ir no jardim de flores se morrer aqui? Ah, e dar arrepios com esses museus flamejantes. Devemos estar mesmo no mundo deles. Quero ir pra casa. Ah, isso é desesperador. Continuo seguindo em frente. Não preciso me lembrar. Oh. Beleza. Vamos seguindo em frente. Parece que agora meio que aconteceu um terror, né, do jogo. As casinhas. Será que dá pra entrar nessas casas? Que lugar é este? Uma cidade? Parece que sim. Ixi, será que me enfrenta um chefe? Sim? Alô? Cheguei no mundo dos cabeçalucos. Sim, sim. Entendo. Não consigo ir até lá. Será que eles têm? De fato. Hum, então o que eu faço? Entendo. Então é possível que o branco já tenha sido impedido de ativar? Sim, de fato. Certeza ainda é forte o bastante pra matar um deus assim. Sim, mas se ele cair, então... Que sem sentido. E se ele for pra você depois? Você não deve não vencer. Seu. Está no seu mundo. Sim, acho que eu vou verificar. Odiariam ir me ver ficar com essa satisfação, sabe? Mas agora não estou muito convencido que posso fazer muito sozinha. Sim, é verdade. Nada bom deixa os todos terem poderes. Digo para você também. Bem, verei o que posso fazer. Ligo para você mais tarde. O que será, hein, véi? O jogo está ficando bem curioso. Será que dá para entrar nas casas? Trancado. 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 Só tem que... Está tudo trancado, véi. Vou colocar essas casas por aqui, então. Não. Só passar raiva. Só pode, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Nada aqui também. Está tudo trancado também? Tá. Não vou perder tempo. Olhar as casas, não. É. Vamos ver por aqui. Tipo, não tem ninguém aqui, hã? Ficaria preocupado se tivesse. Achei que seria o último de monstro, mas está mais como uma cidade fantasma. Estou com fome. Todo mundo saiu? É. 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 Trabalhando. Ixi. O negócio destruiu o seu mundo. Ah! Lá está ele! Ó como um zinho escuro perfeitido. O que eu fiz para ganhar esse título? Quero. Vocês são um problema. Vou embora, hã? Estão tentando me matar? Sim! Morra! Saindo um pouco do personagem, Rosa. Frost, você sabe que esse showtale não merece viver. Só vai, com certeza, é dura para os garotos. Ei! Isso dói, sabe? E, ainda que, enfim, eu terei que capturar vocês. Subestimei vocês, meninas. Dessa vez, terei certeza de se acordar vocês. Ah! Rambel! Tudo bem, Macarona? Rambel está aqui. O que você disse? Eu acho que irá nos capturar, mané. Meu zafari, não provoque. Fuja. Não tão rápido. O meu pescoço está em jogo também. É melhor vocês estarem prontos. Especialmente a de Ox aí. Terei um pouco de diversão, quando eu pegar você. Ah! Fujam! O que está fazendo? Veremos o qual longe vocês conseguirem. Corram! Não! Ah! Então, vamos correr! Pra que lado? Ah! Primeiro game novo do jogo. Continuar. Ah! Lembra! Ele moquei com o Castler. Também era assim. Que pena! Sem saída. Que pena! Não. Ninguém me ouve? Ah! Finalmente pegui vocês! Sem graça. continuar vamos ver tem um outro caminho para correr não não era aqui bom e fazer zigue-zague né o e a o que eu escapei a escape chega estou com medo Ei, vamos, vamos nos esconder aqui. Hã? Ah, tem que ir em fim. Frause, vai ficar tudo bem? Hã? Perdemos elas? Ei, fora por ali. Não, ei, foram por ali. Ah, droga, cara. Onde elas foram? É, acabou. Ele foi embora? Acho que sim. Ah, ainda bem. Ah. Balas de poder. E agora? Acharimos os informes cuidadosos. Macaron e eu, mas em especial. Nada de anjos aqui, aparentemente. Tem que ter algo que possamos fazer. Vamos ver. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Está tudo bem, Macaron. Deve ter algo que podemos fazer. Certo. Hum, tem comida aqui? Humberto, duvide que você acha comida em um armário. Não me culpe por tentar. Hã? Hum, o que? Achou comida? Não, não. Roupas. É isso. Podemos nos disfarçar? Desfaca? É, vejamos. Deve ser o suficiente para nós quatro. O que é, Joseph? Achou alguma coisa? Sim. Por aqui, todo mundo. Vai misturar com os demônios. Beleza. Visto isto e coloque isso. Todas mudaram? Sim. Tudo pronto. Deixa eu ver como ficou. Ai, ficou tarde demais. E eu, Zafari? Hum? Isso nunca irá funcionar mesmo. Que? É perfeito. Idiota! Que? Por que? Preto como a noite. Absolutamente sendo descobertas imediatamente. Hã? Você acha? Sim. Mas os casacos escondem as asas, e os chapéus e ouro, e os óculos escondem os nossos rostos. Não chama isso de perfeição? Idiotice! Somos como os espiões. O que seria estas roupas? Mas que ideias brilhantes? E se eu posso dizer a mim mesmo? Joseph, isto é exatamente o posto de... Ah, bem. O que temos aqui? Está acabado. Ah! Ah! Ele vai se divertir agora. Aposto que vai doer. Não acredito que ainda não foram. Credo, assim vai ficar para trás. Vamos, está quase na hora. Hã? São só 30 minutos até irmos. Por favor, gente. Precisa estar na frente do castelo. Hã-ã. Sabe o plano, não é? Ataque coletivo ao diabo. Porque ele é resistente, né? Não se esqueça dessa parte, tá? É importante. Ah, ah, sim. Eu lembro. Estrema baritona. O que é baritona, velho? Sim, por favor. Seriedade. Não funcionou. Entende o que te digo? Sorte que eles são um bando de idiotas. Ele disse para ir para a frente do castelo, né? Claramente, significa. Se mantivermos nossos disfarces e nos juntarmos a eles, talvez podemos voltar. Voltar para o nosso mundo. Uhá! Para sacanear os caras. Ainda devemos ser cuidadosos. Sim. 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 Eu vou. Eu converso com o cara. Circulando, tá? Estou te implorando. Ah, tem implorando, né? O manezão. Vamos para lá. Vamos fazer um vídeo mais. Então, onde você supõe que o castelo esteja? Joseph, olha para a sua frente. Hã? Uau! Castelo! Provavelmente. Beleza. Aqui vamos nós. Bora, bora! O que é isso? Um capetinho? Não, só da frente. Não quero brigar com... Esse bicho aqui é tudo diferente. Hum... Eu desço que o bicho também desce, né? Não tem dó. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Mas que mudança? Realmente, parece haver um monte deles ali. Ah, puxa, tem razão. Meu pobre coração, espero que não nos ache. Estamos bem. Esses espaços são perfeitos. Só o mestre Hasunoah poderia vir através deles. Quem? Quem? Que é esse... Que é esse... Hasunoah? Castelo flamejante. Tá, tô vendo aqui um castelo. Um castelo bem grande, né? Deixa eu ver onde que tá as quatro. Ah, todo mundo aqui. Caramba. Eu me sio alto os escudos perfeititos e ele é o responsável. O que estão planejando? Ah, estamos cercados de demônios assustadores, não. Chato. Já está quase na hora, gente. Estarão abrindo caminho pro outro lado logo logo. E assim que forem lá, ah, bem, só tipo destruir as coisas com as suas próprias mãos, tá? É nosso dever, hã? Coprir os desejos do diabo? Ou algo assim, que se dane se sei. Ah sim, e se você vê uma gruta demônio de óculos vermelhos, venha me contar. Hum? Poema e todo mundo estão pegando os caras mais fortes, então ficará tudo bem, provavelmente. Ah, verdade, já deve ter ouvido, mas os anjos e os demônios são mesmo bem amigos naquele mundo. Claro, eles têm também seu deus vivendo na terra. Mas esta distante graças ao senhor Yves, então isso não deve ser nada mesmo. O quê? Claro, nós não os mataremos até que o senhor Yves acabar com as paradas dele. Mas temos que fazer a nossa parte também. Hã? Do que ele está falando? Ah, algo que aconteceu com Edgewood? Não sei, temos que ver. Hum, que estranho, está demorando mais do que devia. Talvez algo tenha acontecido, algum tipo de problema. Hã? 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 Mas, o que que tá rolando? Vamos desvoltar um pouco. Ah, já sei. Um outro que mudou. Oh, diga, Abus, você viu isso? Sim, sim, eu vi isso mesmo. Sim, sim, eu vi isso mesmo, Ater. Ah, aquelas duas que apareceu. No começo do capítulo. O que foi isto? 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 Hum, talvez os forasteiros que o senhor Kalbi falou. Mas teriam mais outros, não é? Sim, eu acho que sei, Ken. São aqueles quatro garotos que moram na Vila Grey. Oh, mas então poderia ser... isto é ruim? Hum, provavelmente, pode ser muito ruim. Devemos não ajudá-las? Pelo que pude ver, não poderíamos abrir a entrada que usaram. Oh, céus, o que fazemos? Hum, o que fizemos? Ater. Bom dia, eu sou Ater, a gata do senhor Kalbi. Amo dormir no colo do senhor Kalbi. Ah, são as gatas. Arbus. E... Eu sou Arbus, a gatinha do senhor Kalbi. Amo dormir no colo do senhor Kalbi. Ah, já percebi que ama, né? Cadê uma na coxa? Certo? Bem, senhor Kalbi ficará bravo se agirmos por nós mesmos de novo. Devemos relatar? Verdade, verdade. Talvez seja o melhor. Acho que é melhor. Talvez. Não queremos acabar como o Odas. O Odas não é alguém que queremos acabar como. Certo. Certo. Devemos voltar. As duas juntas. Como que eu sou um só, não dá pra fazer as vozes das duas ao mesmo tempo. Só se vaza uma edição, né? Oh, oh. Ah, Arbus. Você viu isso? Sim, sim. Eu vi isso mesmo, Ater. Isso também foi mesmo o Forasteiro, né? Sim, o Forasteiro, com certeza. E a pessoa que desapareceu foi Etwin, né? Etwin? Acho que foi. Também, as garotas da Vila Grey estavam lá de novo. De novo elas estavam. Não é horrível? Horrível? É o quê? Alji... Aljiro? Ah, sim. Tem um garoto... Tem um gosto ruim. Não digo a situação. É uma situação muito ruim. Uma situação muito tentadora. Mas a gorinha-minha Etwin imediatamente protegeu as duas garotas. Sim, mas elas foram desintegradas. Tipo isso. Antes de reportarmos, por que não procuramos pelas duas? É isso que faremos. Essas duas também enche. Eu só falo cada coisa, hein? Por aqui. Por essas redondezas. Não. Não. Mar de lágrimas. Não. Não. Ficou style. As quatro com a roupa, velho. Mas... Como que é a parte nova? Tem que salvar aqui. E vou encerrar, velho. Já tá muito grande o vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui. Rolou muita coisa, né? Rolou Game Over. Rolou final ruim. Rolou mudança de roupa do espaço. Rolou de tudo aqui, né? Bom, pessoal. Clica aqui. Gostei se foi curtir o vídeo. Tá? E se gostar demais. Favorite. Compartilha nas redes sociais. É... Pra quem não é inscrito. Se inscreva no meu canal. Pra ver a continuação do Grygarden e de outros jogos. Deixe seus comentários. O que vocês estão achando do gameplay. E... Me segue no Twitter e no Facebook. Descrição... Ó... O link aqui na descrição. Aqui embaixo. Beleza? Então... Fico com Deus e abração. Fui.